Estou aqui com a Fabiola, presidente da Liga Universitária Boa Vistência, a qual, alguns meses atrás, nos trouxe uma demanda importante, que é referente a um auxílio a essa importante Liga Universitária, que faz com que estes alunos possam ter um pouco do auxílio financeiro para o transporte para as instituições em que estudo. Desta forma, nós ampliamos, então, agora em 2023, de R$ 36.000 para R$ 40.000 por ano este auxílio financeiro. Bem como também nós tivemos um aporte das emendas impositivas de alguns vereadores. Isto somado, então, chegando a R$ 25.625,00. Totalizando, para 2023, então, um repasse financeiro de R$ 65.625,00. Eu tenho certeza absoluta, Fabiola, que isto vai ser de grande valida e de grande ajuda para os universitários. E sempre nos colocamos à disposição de vocês no que precisar. Então, vamos lá.